Salve rapaziada do YouTube, beleza? Mais um vídeo de GTA Online trazendo pra vocês aí na versão 1.43 do PS4. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aí a teletransportar aí pra qualquer canto do mapa aí, certo? Sem a ajuda do amigo, sem módulo de mira diferente e fácil de fazer pessoal. Então pessoal, antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, se você não é inscrito aí, ativa o sinex aí pra receber as notificações aí, certo? Então pessoal, sem demora, vamos pro vídeo. Agora eu vou apertar o botão Opt do Controle e vou apertar X aqui no mapa, certo? X do mapa aqui, agora eu vou apertar o touchpad, vou pra mim abrir o mapa, porque eu tô dentro do complexo, seguro o touchpad e vou abrir o mapa aqui do meu jogo. Agora pessoal, você precisa, essas missões aqui, precisam estar abertas no seu mapa, certo? Agora pessoal, eu vou vir aqui na missãozinha que é perto do meu bunker e vou apertar quadrado e vou apertar X aqui pra confirmar. Quando eu subir nas nuvens, vou segurar o botão PS e vou lá no som dispositivo, desligar dispositivo. Beleza, desliguei o controle pessoal, vou ficar aqui aproximadamente 45 segundos. Então você desligou o controle, conta 45 segundos aí pessoal. E aí Se inscreva no canal Pessoal, como vocês podem ver Eu respawnei aqui, me teletransportei aqui pra perto do meu bunker Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui no mapa agora Vou fazer mais outro teletransporte lá na cidade Então mesma coisa, você abre o mapa, certo? Vai lá na missãozinha perto da localização que você quer ir Aperta quadrado e aperta X aí pra entrar na missão Do mesmo jeito, você vai desligar o seu controle de videogame Desligou o seu controle, você vai ficar 45 segundos aí Com ele na tela preta desligado Depois é só você ligar ele novamente aí que você vai aparecer lá Não pode apertar o botão PS Enquanto não passar os 45 segundos, pessoal Então, dá o aviso aí Então, pessoal Já me teletransportei aqui pro lado da cidade aqui É muito fácil de fazer, pessoal Vou mostrar pra você aqui onde eu já vim parar É aqui que eu estou, certo? Então você precisa estar com essa missãozinha aberta aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Fui